Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra. O Grupo Parlamentar do PS tem acompanhado de perto a situação em que vivem cerca de 30 mil profissionais no nosso país. Advogados, advogados estagiários, solicitadores e agentes de execução estão hoje amarrados a um sistema previdencial que tem desrespeitado os seus beneficiários. Já era assim na falta de apoio na doença e no desemprego e na praticamente inexistente ajuda na parentalidade, mas com a Covid-19 ficou claro que este sistema, tal como está desenhado, não serve quem mais precisa, sobretudo os mais jovens. Estes profissionais precisam e merecem respostas concretas que os protejam em situações de maior vulnerabilidade. Esta Caixa foi pensada num propósito muito diferente, num contexto em que a advocacia e as outras profissões jurídicas era também muito diferente e por isso é que têm hoje dificuldades reais em responder aos desafios do presente. E nós precisamos mesmo de reparar este erro histórico e de corrigir uma injustiça social que tem deixado imensas pessoas para trás. E por isso a primeira pergunta, Sra. Ministra, é que garantias de futuro é que o Governo pode dar a estes profissionais. Uma segunda pergunta tem a ver com o sistema de acesso ao direito e aos tribunais, que como aqui já foi dito, foi pensado e desenhado para assegurar que a ninguém pode ser dificultado ou impedido, em razão da sua condição ou insuficiência, a defesa dos seus direitos. Reconhecendo a exigência deste exercício, seria desejável proceder simultaneamente a uma redução do valor das custas e ao mesmo tempo a um aumento substancial da remuneração dos profissionais que integram este sistema. Nós estamos bem cientes do papel valioso dos advogados no contexto orgânico do sistema de justiça nacional, particularmente no âmbito do sistema de acesso ao direito e aos tribunais, e merecem por parte de todos nós a maior consideração e reconhecimento. O Governo iniciou na legislatura anterior um processo de revisão global do sistema, comprometido com um olhar mais justo e adequado para o papel dos advogados. E por isso, Sra. Ministra, aquilo que queremos saber é quais é que são os passos que o Governo vai dar nesta matéria nos próximos tempos. Muito obrigada.